Se eu pudesse voar igual uma pontinha, eu voaria em busca. Eu pediria a sua mãe, eu pediria a sua mãe, que me ajudasse a encontrar o meu grande amor. Comigo, olha lá! Voa a pontinha, venha voar, diz ao meu bem, para voltar comigo. Se eu pudesse voar, diz ao meu bem, para voltar comigo.